Meu bem, já não precisa falar comigo dengosa assim Briga só pra depois tirar-me o carinho de mim Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho E diz que a emoção dói seu coração Já não acredito se você chora dizendo me amar Sei que na verdade carinhos você quer ganhar Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração Quero ver você fazer manhã então Presa no meu coração Quero ver você Amém 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 Amém